O estudo é da Organização Meteorológica Mundial, subordinada à Organização das Nações Unidas. 2016 provavelmente será o ano mais quente da história. Segundo o levantamento, as temperaturas registradas entre janeiro e setembro ficaram 0,88 graus Celsius mais altas do que a média entre 1961 e 1990. E a tendência de calor deve continuar. A previsão para os próximos meses é de temperaturas acima da média climática em Santa Catarina. O levantamento foi feito pela EPAGRE-CIRAM, vinculada ao governo do estado. A expectativa é de um verão com muito calor. Essa previsão de mais calor, ela vem principalmente mais a partir mesmo quando começar o verão, dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente tem uma expectativa de que seja com temperaturas próximas acima da média. Então, teríamos aí uma condição de ter um verão com vários dias de temperatura um pouquinho mais alta do que a média. E aí levaria essa condição assim de as pessoas sentirem um verão mais quente do que o normal. Segundo a pesquisa da EPAGRE-CIRAM, o verão deverá ter também uma grande amplitude térmica diária. Ou seja, a temperatura deve ficar amena ou mais baixa no início do dia e bastante elevada à tarde. E isso se nós tivermos um padrão um pouco mais seco, que também está previsto, então aí termos essa condição. Agora, se chover um pouquinho mais, tiver aquelas pancadas de chuva entre o período da tarde, que às vezes se estendem um pouquinho para o período noturno e amanhece ainda com nuvens, aí essa condição não acontece, amanhece mais abafado já, o dia começa mais abafado. Mas nos dias em que terminar, o término do dia for com o céu mais claro, aí a gente tem uma maior perda de calor para a atmosfera e aí tem essa tendência de amanhecer um pouquinho mais fresquinho. Já quanto à chuva, os banhistas podem ficar tranquilos. A previsão para o verão é de chuvas abaixo da média climática para o estado. As precipitações deverão estar concentradas em períodos curtos, em alguns minutos ou horas do dia.